Música 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 Estava aqui a pensar, já devia tirar um roupo, devia pôr uma camisola fancy e devia ir ao início do ano e coisas novas e... Mas, mas não é Não é. Tudo igual aqui neste canal, está bem? Eu me enganei Eu disse-vos que o canal ia mudar Eu disse-vos que... Que os amava Eu disse-vos Na verdade eu não disse nada. Na verdade também se eu disse Já não me lembro Na verdade o canal está na mesma Continua estúpido Continua para estúpidos e continua a ser o entrenimento favorito dos portugueses estúpidos Portanto, vocês Hoje para festejar o início de um ano novo Vamos ler comentários antigos de hate Antigos, do ano passado, do ano anterior Isto ainda, acho que ainda não há, isto é Bem, portanto vamos ao thread, vamos ao Twitter Vamos ao Hackparta Vamos pesquisar o meu nome e ver o que é que as pessoas não ia dizer Eu não estou a incentivar o hate Eu odeio haters Eu odeio Eu sou uma hater Ai porra, tenho aqui um macaco Mas eu tenho tido bué macacos meus, só pode ser do inverno Eu odeio a Mariana Bossi Eu odeio a Mariana Bossi Let's go Pronto, temos aqui as plataformas sociais que eu utilizo para Mandar as pessoas à merda Para espregar a minha carreira E a minha reputação E é onde eu vou pesquisar os vossos ódios E eu acho que a plataforma com mais ódio da internet é provavelmente o Twitter Então eu vou clicar em Mariana Bossi Vou pôr aqui umas aspas no meio do nome Que é para aquilo fechar o coiso Porque se vocês puserem aspas Isto delimita a palavra ou a frase que vocês fizeram E procura só mesmo aquilo Frases que contenham Mariana Bossi Nos mais recentes Ai já tenho tido likes que eu já vi Também dou likes nos haters Ah ok Isto não é para mim é para o Kiko Mas também serve O marido Mariana Bossi é tão insuportável Oh my god Oh my Oh my Oh my God Yeah eu concordo Ele é mesmo insuportável pessoal Não há quem consiga aturar muito tempo este humor a não ser eu Porque eu sou especial não é? Sou uma menina especial Yeah sou uma pessoa assim um bocadinho também insuportável Portanto eu acho que nós os dois sermos insuportáveis Insuportáveis Conseguimos aturar-nos um ao outro Isto é só hate sobre o Kiko O Ike Parvo ao ler o nome já percebemos que o que ele vai escrever é parvo A Mariana Bossi o namorado que platinou o cabelo com tinta de supermercado Que é mentira Acaso foi num cabeleireiro de renome Que é o meu cabeleireiro de confiança que é a Maria Joel Devem ser os dois humanos com menos piada do mundo E eu já tinha respondido aqui de acordo Eu concordo Ok há aqui uma pessoa que vai pôr o meu documentário no letterbox Eu não sei o que que é o letterbox Mas por favor digam bem lá Avaliem isto bem que está o meu documentário é ótimo Sou Mariana Bossi Olha, hate Hate Vendo dois bilhetes para Mariana Bossi e plateia mais meet and greet Olha, uma pessoa que se estava a livrar para o fim Uma pessoa que vendeu o meu bilhete Então tu compras um bilhete com meet and greet incluído E tu vendes o bilhete Ai que estupidez, não é? Mas que falta de consideração é? Não, está tudo bem malta Se vocês não puderem ir aos espetáculos podem sempre vender os vossos bilhetes Mas saibam que... Eu não queria que isso acontecesse Eu queria que tivessem todos presentes Se houver uma cadeira vazia eu choro Portanto agora é tudo pessoas a dizer Olha bem, não sei o que eu sei Que eu estou aqui a demorar imenso Ah! Temos aqui a Julinha Que é... O arroba é Mari Rebimbas Estranho Oh Mariana Bossi Graças! Não te juntes aquilo Tu és mais inteligente Isto foi o ano passado Quando eu fui à casa do Leg Não sei se lembro Não sei se viram Mas fiz lá um vídeo também Mostrar a casa Uma tour A dizer que ia viver para lá Era mentira obviamente Eu não ia viver para lá Nem que me pagasse E vocês acreditaram E vocês estavam aqui a tentar remover-me essa ideia Mas não se preocupem que está tudo bem Ah! Diogo Pinela A Mariana Bossi não tem um TikTok original São todos copiados Por acaso é mentira Por acaso é mentira Há muitos que eu me inspiro noutros que vejo Verdade Eu estou sempre a fazer isso Estou sempre a ver TikToks E a guardar Que é para ter ideias E depois fazer E entrar nas trends Mas há outros que não Que eu gravo momentos Faço montagens Pensa em sketches Portanto Diogo Eu sei que já tiveste a tua resposta Porque eu respondi aqui a dizer Concordo Estúpida É uma estúpida esta Mariana Bossi E ele respondeu muito querido A detetiva de happy No meu comentário Foi original Dei um like Eu já não sabia o que responder Porque depois eu já não sabia Isso é mais engraçada do que isto Ah! Esta é muito engraçada Mariana Bossi, Inês Rochinha e Glória Dias Acho que se juntam todas E fumam enquanto cantam karaoke Eu pessoalmente não fumo Das outras não posso dizer nada Pronto agora vamos pesquisar aqui Mariana Bossi tudo junto As pessoas podem não saber escrever Olha Mariana Bossi Top 3 influências mais burras Disse até Tihi Sara de Cruz Com 2 de 6 Cruz Provavelmente sou Não sou muito Sou lenta É verdade Isso conta para as 3 mais burras de Portugal Então eu assumo pá Não há vergonha Pelo menos sou o top 3 de alguma coisa Tihi isso cá não é top 3 de nada não é? Olha eu não sei se isto aqui é um hater Inclusive percebemos Inês Peleila Diz O meu guilty pleasure é ver vídeos da Mariana Bossi Guilty pleasure quer dizer tipo É o que? É mau ver os meus vídeos e tu tipo É o teu segredo tipo Prazer é Gostas de ver os meus vídeos mas tens vergonha? Mica Juta-te à malta Então nós vemos todos os meus vídeos Eu comei os beijos 10 vezes cada vídeo meu É incrível Mas sim também não diga ninguém Isto foi bué mau Bué hate Isto foi bué bullying em mim Olha este comentário Se eu pudesse eu trataria mal a Luísa Sebral Ela e a Mariana Bossi são a razão pela qual O O TEM DES Primeiro Primeiro Eu fico a pensar O que é que eu tenho a ver com a Luísa Sebral Eu não sei Olha eu primeiro não sigo Mas acho que é uma pessoa muito calma Eu sou uma pessoa nervosa e ansiosa E muito agitada Primeiro não sei quais são os nossos pontos em comum E segundo eu respondi com uma carinha triste E uma diz assim Isto ainda é mais ofensivo Quem é ela? Nunca entendi Isto ainda é pior Sinceramente Odiar não é fixe Trataria mal Isto quer dizer o que? Isto é isto? Vai me bater? Tenham calma Mas há aqui outro Temo aborto Mariana Bossi Vocês são a favor ou contra a Prozis? Isto tem razão Eu espero que tem razão Tem muita graça a foto de porcelino Está muito engraçado Lembro-se daquela polémica do dono da Prozis Que era contra Olha já não sei de onde Depois gerou-se uma grande polémica à volta da marca E muitos influenciadores deixaram a marca Eu mantive Porque eu desassociei a polémica da marca Tipo a marca é uma coisa O dono da marca tem os seus princípios Mas a marca pode ter os dela Não é? A marca está relacionada com saúde, desporto, alimentação Ali estava-se a falar de aborto Não tem nada na boca do outro E realmente eu fiz um TikTok a perguntar São um favor ou contra a Prozis Não era esse o tema E mais um João Rodrigo Neto Porquê que a Mariana Bossi só fala a gritar? Olha é genético Aliás eu respondi Porque o meu pai é surdo Isso é o meu amor Primeiro é mentira Quem é surdo é o pai do Kiko Não é o meu Mas era um bom motivo Se o meu pai fosse surdo Para ele poder ouvir os vídeos Eu tinha que gritar, não é? Ou para falar com ele Adorei Twitter Estava à espera de mais Eu acho que as pessoas não gostam do Twitter Por causa disto A malta procura uma cena de tudo ali Tumba, 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 tumba Tuma a cascar nas pessoas Pá, que as pessoas não têm descanso Vamos ver se o mesmo acontece com o Treads É a segunda plataforma onde eu vou pesquisar Pesquisar a Mariana Bossi entre aspas também Pois, aqui já não faz como o Twitter estão a ver Eles vão buscar a palavra Mariana E vão buscar a palavra Bossi Depois se eu pesquisar só Bossi Já me aparecem coisas de todo mundo Ah, esta foi bué boa Claro, tem aqui imensos comentários Eu fiz este post Porquê que é tão mais fixe ter amigos do sexo masculino? As feministas dirão que sou machista E vocês? Já sabia que iam haver pessoas que vinham Para me aniquilar Já sabia que ia haver haters de certeza Percebam deste vídeo? Ainda bem fiz Os rapazes portugueses são mais fixos Eu gosto mais Eu dou melhor com rapazes do que com raparigas Claro que tenho amigas raparigas Claro que as agora E claro que se calhar Confidencializo mais coisas com elas Do que com os rapazes Mas com os rapazes são mais chill Estão mais à vontade Não sei Gosto mais de estar entre rapazes Não sei Não sei Puto Vamos matar Vamos bater A Bia Nóbrega Uau como propagar toxicidade feminina Enquanto não pararem com estes estereótipos do caraca Ah não De caca Não vamos a lado nenhum You're not a girl's girl Eu até respondi que realmente não sou Eu tenho mais experiências mais com raparigas do que com rapazes O Kiko diz e é verdade Somos o melhor grupo de amigos do mundo E eu escrevi isto depois de estar com os amigos do Kiko Eles são fixos Espera Depois houve aqui pessoas a repostar Que não tiveram coragem de comentar Mas repostaram Insinuarem nessas coisas Pronto Tinha que estragar isto Diz a Inês Eduardo Eu já estraguei o thread Estão percebendo Eu digo que és chata Eu digo que estás parra Os feministas dizem só que és burra Estão a ver Tipo eu já sabia Que os feministas vinham aqui dizer que eu era machista Que eu era burra Que eu era parra Isso Mas não digam isso alto Pronto e basicamente aqui nas plataformas sociais É isto que nós temos Não temos muito hate Graças a Deus O que é que eu acho? Eu acho que nós focamos-nos muito Isso que eu depois de fazer este vídeo a dizer Lendo comentários de hate Ou aqui e mais Lendo comentários de hate A seguir vou dizer isto que é estúpido Focamos-nos no hate Mas na verdade há muito amor nas redes sociais Há muito carinho Há muito apoio Nós vamos pesquisar Estão a ver Olha ali 90% ou 95% dos comentários eram positivos E só 5% de pessoas são que eram parra Eu vou só agora fazer mais uma tentativa aqui No Google Vou também escrever Mariana Bossi entre aspas Aparecem os meus sites Aparecem os meus vídeos Aparecem artigos e imagens Lá mas não tem nada Só artigos e cenas E coisas que eu fiz que já nem me lembrava Pronto pessoal Fica aqui a minha nota Que eu tenho que deixar Porque eu sempre É preciso Sejam fofos nas redes Sejam amigos Sejam divertidos Ponham coisas boas Sejam apoiantes Não vão para lá criticar É a minha mensagem para vocês este ano Portanto comecem já com o pé direito Comecem a fazer o bem E comecem a beber também Meu copo vinho Olha meu vinho que isso passa Sério Juro Me resulta Até ao próximo vídeo pessoal Tchau 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 Tchau